E por falar em turismo, nos últimos 10 anos a realização de eventos internacionais cresceu mais de 400% aqui no país. Uma pesquisa encomendada pela Embratur confirma a rentabilidade do turista de negócios. Além de gastar uma média de 300 dólares por dia aqui no Brasil, quatro vezes mais que o turista de lazer, ele geralmente retorna com a família e divulga o país lá fora. Melissa é a diretora de uma empresa de planejamento, organização e execução de grandes eventos corporativos com sede em Brasília. A empresa realiza congressos, encontros e seminários em todo o Brasil há 17 anos. Para a diretora, o setor tem movimentado a economia. Hoje, essa área de eventos, o segmento de eventos é responsável por 4% do PIB brasileiro. Então é bastante significativo quando você fala em números e tem crescido bastante. A tendência é crescer cada vez mais. O Brasil hoje já é visto como um ambiente muito propício para a recepção de eventos internacionais. Segundo a Embratur, o Instituto Brasileiro do Turismo, em 10 anos os congressos e convenções realizados no país tiveram um aumento de 408%. O número de cidades que cediam esses eventos passou de 22 para 54. E o turista internacional de negócios gasta, em média, mais de 300 dólares por dia no país. Quatro vezes mais que o turista que vem a lazer. Segundo a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, esses turistas ficam, em média, sete noites no país. Quase 40% deles afirmaram que pretendem retornar nos próximos dois anos. E mais de 70% têm uma imagem positiva do Brasil. O turista de negócio é um turista que tem uma formação diferenciada. Nessa pesquisa, 97% dos entrevistados, 1.600 entrevistados, têm nível superior. Eles formam opinião, têm análise crítica, voltam ao país de origem com informações sobre o nosso país. E, normalmente, retornam ao Brasil a lazer, numa atividade que, portanto, realimenta a cadeia do turismo em nosso país.